E como todo o SQ lê seus comentários, a gente chega aqui com muita grosseria e termina com deboche. É, começa com grosseria e termina com deboche. Exatamente, foi um dos dois vídeos excepcionalmente recordistas para o nosso canal em questão de comentários. Muito obrigada a todos vocês. Exato, só que a gente teve bastante trabalho para selecionar comentários diversos. A gente procurou tentar achar comentários que estivessem mais abertos, não muito específicos, para a gente poder abordar todos os assuntos possíveis que a gente quer falar ainda sobre essa Season Series finale. Antes da gente começar... Obviamente. Lembrando a todo mundo que nesse domingo a gente não vai fazer episódio gravado, a gente vai fazer... a nossa review vai ser live logo depois do episódio. Então a gente conta com a presença de todos vocês. Ela vai ficar gravada também para quem não puder acompanhar, tem muita gente perguntando, né? Tipo, ah, vocês vão gravar a live? Sim, ela fica gravada no canal. E não esqueçam de entrar no nosso grupo do Facebook, de nos seguir no Instagram, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito... não. E hoje a gente tem também uma dica muito especial, uma coisa que a gente não tinha feito nos vídeos ainda. Mas é porque, especialmente hoje, o board game de Game of Thrones está com 43% de desconto na Amazon. Acho que eu nunca tinha visto esse board game por menos de 300 reais. Ele é distribuído pela Galápagos Jogos, que é uma empresa que a gente gosta muito. Não estamos patrocinados por ele, mas patrocinamos eles muito, porque... Basicamente, todos os jogos de tabuleiro que a gente tem são deles. Então, se você tem interesse em ter o board game de Game of Thrones, o link está aqui na descrição. E, claro, é um link patrocinado, então... Comprando por ele, você ajuda o canal também, tá bom? Bora começar. Uhum. Daniel Flino, parabéns pelo trabalho. Alguma chance da Daenerys não morrer? Sim. Tem chance da Daenerys não morrer, eu acho. Apesar de todo mundo estar achando que ela vai morrer, com certeza. Apesar de muita gente estar dizendo, não, ela vai morrer, o Jon vai matar ela, né? Ela precisa morrer. Existe a possibilidade dela não morrer. Mas existe a possibilidade dela não morrer. E acho que a maior possibilidade dela é o dragão não deixar que ela morra. Mas aquele bando de exército que tem lá, que não vai deixar. A não ser que ela seja muito inocente a ponto de deixar alguém chegar perto o suficiente dela pra ninguém conseguir impedir isso de acontecer. No caso disso acontecendo, a gente pode ter um dragão maluco correndo pra lá e pra cá. É, que é o que a gente nunca se pergunta, a gente só pergunta às pessoas, mas o que o dragão vai fazer sem mãe? É uma boa pergunta. Talvez seja necessário matar o Drogon antes de tentar matar a Daenerys e isso é muito mais difícil. E a crueldade também, né? Que o bichinho coitado vai acabar com o último dragão. Mas assim, não foi estipulado na série, nos livros é estipulado que basicamente o dragão tem um rider e ele dificilmente aceita outro rider com ele. Muito difícil, aconteceu algumas vezes na história, mas não é uma coisa muito comum. E ainda mais um dragão como o Drogon que é intimamente ligado com a Daenerys e que tem ódio mortal do Jon. Que é aquela cena que a gente viu. Aquela cena, não sei se... É, então vamos ver como é que eles vão lidar com isso também, eu acho que é interessante. Tem muita gente dizendo, ah, mas o Bran vai wargar no Drogon e aí não vai dar problema. Mas tipo, o Bran não tá fazendo nada, cara, não vai aparecer do nada com uma ex-máquina, vai ser uma resolução pífia. Felipe Jr. A Dani ficando louca depois de ouvir os sinos é muito acurada e viu no segundo filme live action do 101 Dalmatas quando ela passa em uma terapia intensiva, sai na rua, ouve o sino do Big Bang e surta. Volto a ressaltar que era esperado dela queimar tudo a Kings Lenin, mas aqueles 10 segundos de episódio me broxou demais. Tanto que não consigo estar ansioso ou teorizar. HBO, refaz. Hashtag HBO, refaz. Começou já com esse papo de reboot, de as pessoas, ah, vamos refazer a série aí, com mais calma. É, eu vi o meme do Game of Thrones Brotherhood. Game of Thrones Brotherhood, daqui a pouco, quando o George Mardin entregava os outros dois livros aí, fazendo reboot. Eles refazem o fim, o fim. Descente daí, com melhor desenvolvimento e tal, com menos pressa. Mas, 102 Dalmatas. Tipo, é um plot muito... É que, eu acho que os Bells ali não foi tanto, né, obviamente. Não foi isso que não aconteceu ela. Ah, não. Ela já saiu de Dragonstone com a certeza de que ela não ia parar. Eu não acho que foi, porque daí teve uma coisa muito boa que eu achei que é pela... Que, como a gente disse assim na review, eu gostei muito da cena dela destruindo a cidade. Achei que foi muito impactante, muito forte. E é legal, porque tem um take dela, quando ela tá em cima do Drogon, tá tocando sinos, e ela tá naquela assim, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. E aí, ela tipo assim, foda-se, eu vou. É, eu não ouvi dessa maneira. É, eu ouvi dessa forma assim, porque ela tá muito indecisa, sabe? Tá tocando sino. Eu não vi ela indecisa, eu vi ela só ficando cada vez mais puta, mais puta, mais puta, mais puta. Eu acho que passou na cabeça dela. É, passou tudo na cabeça dela, o que aconteceu, todas as coisas que aconteceu. Ela disse assim, sabe uma coisa, foda-se. E aí, ela sai volando e a gente não vê mais o rosto dela, né? Durante todo o resto da cena, a gente só vê o Drogon destruindo tudo. E a gente não vê mais ela até o final do episódio. Triste. Etielle, guria maquiada. Acredito que a crítica está justamente no fato de que Daenannis, que se diz a salvadora, a mãe dos pobres, a única capaz de reinar, ter matado mais inocentes e mais gente do que o Rei da Noite, que era o mal encarnado. Podendo fazer apenas o mal necessário para obter o que queria, ela optou por fazer o mal pelo mal. Horrível, sem sentido, sem explicação. Triste demais ver Game of Thrones acabar assim. Pelo menos uma pessoa que diz isso, porque o que eu mais vi essa semana no Facebook foi gente dizendo, matou foi pouco, ela não estava louca, ela estava certa, tinha que matar essas pessoas mesmo, olha o que eles fizeram com a Missande, blá 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 blá. E daí é o que a Misa disse, tipo, todo mundo acha super certo ela matar milhares de inocentes, principalmente homens e mulheres, porque mataram um dragão e uma amiga da... É, eu gostei, como eu disse, eu gosto dessa ideia de se desenvolver e eu acho que dentro do livro essa ideia vai se desenvolver melhor, essa coisa vai ser... E depois eu vou falar um pouquinho mais, que a gente tem mais algumas coisas que acontecem, que eu acho que as pessoas não estão comprando muito essa ideia do que... por que que isso aconteceu, por que que isso está acontecendo. Mas da forma como foi apresentada no show, eu acho que foi muito rápido e foi uma mudança muito brusca. E aí é óbvio que as pessoas vão se irritar, é óbvio que as pessoas não vão gostar disso, porque é fora do... parece que é fora do personagem, parece que não é que ela nunca fez isso, parece que ela nunca faria uma coisa dessas. E talvez ela fizesse se tivesse um desenvolvimento melhor e a gente conseguisse entender melhor as motivações dela ou o desequilíbrio que ela estava passando. Se ela ficasse mais isolada, se a Missandei tivesse sido morta há mais tempo, se ela tivesse sido traída por mais pessoas, sabe? Porque o Tyrion, ele fez muita merda, mas nenhuma foi com a intenção de trair a Daenerys. Sim. Mas se tivessem tentativas efetivas de trair ela mais, sabe? Não só o Varys nesse episódio, ou não só... E não tivessem mais mortes, mais espaçadas que não só a da Missandei, tipo... As grandes perdas que ela teve foi o Khal Drogo na primeira temporada, aí o Vissera na temporada passada a Missandei e o Raegle. Foram as três grandes perdas que ela teve, e a grande traição pela qual ele passou foi do Jorah no começo da série. Sabe? Ela não teve nada mais tão impactante pra que ela começasse a se sentir mais sozinha, isolada, paranoica. E foi isso que faltou, porque a introdução do Jon já foi, tipo, uma coisa que suavizou a qualquer preocupação que ela pudesse estar tendo até aquele momento. Sabe? Então foi muito... Ai, foi só... Mataram meu dragão e minha amiga. Fiquei louca. Eu acho que se eles tivessem terminado a última temporada com dez episódios, e essa com mais dez, sabe? Faz dez episódios e usa as duas, assim. A gente teria a última temporada terminando com a Batalha de Winterfell, e aí a gente teria um closure muito bom com isso, tipo, a gente poderia já ter acabado com essa história de Winterfell, a gente faria o Aftermath agora, e se fosse só seis episódios dessa temporada, e aí a partir daquele décimo episódio da sétima temporada eles começassem a dar a ideia de que estava acontecendo alguma coisa errada com ela, a gente chegaria nesse episódio tranquilo. Dá pra aceitar, sabe? Vamos aceitar? Vamos. A gente já estava esperando que isso acontecesse. É, não só esperando, mas a gente estaria aceitando essa ideia, sabe? Mas o problema é que eles decidiram fazer isso nos últimos dois episódios, essa é a nossa crítica principal disso tudo. Esse é o problema. Essa é a nossa crítica principal dessa temporada, quiçá das duas últimas temporadas principalmente, porque eles apressaram as partes que precisavam ser lentas, e eles deixaram lento as partes que eram inúteis. E acho que isso foi flagrante no começo dessa temporada, porque pra que a gente precisava de dois episódios deles em Winterfell conversando, quando a gente podia ter usado esse tempo pra dar mais um desenvolvimento pra loucura da Daenerys? Sabe? Tipo, fica aí a nossa pergunta. Elisângela Schmitz. Uma única palavra pra Daenerys, genocida. Martin deu o final aos roteiristas, mas não entregou a trama. Ele só disse que era pra ela ficar louca, e os roteiristas fizeram isso sem a amarração que mostra nos livros. Jon não aparece, mas tenta mostrar que ele percebeu a loucura dela. Lembrando, Daenerys questiona a própria sanidade em muitos momentos, e tirana para tirana, Daenerys é a rainha da tirania. Ou tu concorda comigo, é Dracarys. Pra mim, o melhor personagem. Varys, vilão, Corvo de Três Olhos, herói clássico Jon, quem deveria ser rainha, Sans. É, eu acho engraçado essa ideia de que o pessoal tá achando que vilão é o Corvo de Três Olhos, a gente teve tão pouco o D aparecendo, e aí, tipo, o único payoff que a gente teria pro Corvo de Três Olhos ser um vilão, é porque lá na primeira temporada, a Old Nan disse que Corvos mentem. Porque não teve mais nenhum tipo de desenvolvimento nisso também. Então, tipo, tu vai querer socar nesse último episódio, como muita gente tá dizendo, e depois a gente vai falar mais disso também, que o Corvo de Três Olhos é o vilão, que o Bran é o novo vilão da história, tu vai tá dando uma reviravolta mais patética que essa que aconteceu já. E aí, no que ela falou, que eu achei interessante, que o Martin chegou pra eles e disse assim, ah, vai acontecer isso e isso, a Daenerys vai começar a ficar louca, aí no final ela vai enlouquecer e vai queimar a King's Landing. Aí que a gente sempre fala, e que o pessoal sempre reclama quando a gente fala dos livros, ah, mas é porque na época dos livros era bom, ah, porque vocês leram os livros, vocês são arrogantes, porque vocês querem falar dos livros, blá, blá, blá. O George Martin justificou, num livro de fantasia medieval, que é mais realista, uma fantasia realista que ele tá vivendo, a existência de dragões e ninguém questionou. Ele criou a existência de White Walkers e ninguém questionou. Ele criou, ele chegou ao ponto de fazer uma coisa tão bem amarrada e tão bem escrita, que ele criou viagem no tempo numa fantasia medieval. E aí tu tá falando assim de sci-fi, basicamente, na fantasia medieval. E nos livros ele tá, eu tava vendo alguns vídeos e vendo algumas teorias, ele tá montando basicamente terror cósmico do HP Lovecraft, ele tá fazendo referências a isso nos livros dele. De uma forma que é coerente. Então assim, ó, se tu, tu pode fazer o que tu quiser no teu livro, tu pode viajar quando tu quiser. Se tu for coerente, se tu desenvolver bem a ideia, todo mundo vai comprar essa ideia. Que foi o que aconteceu? Todo mundo comprou a ideia de alguém voltando à vida, por exemplo. No caso da série do John, no caso do livro da Lady Stoneheart. Tipo, tu não, tu normalmente quando tu tá lendo um tipo de livro desse, quando tu lê um livro de fantasia realista, tu não fica tanto assim, tipo, ah, tá passando do limite aqui, né, o cara tá forçando a barra, mas tu começa a ver que ele não tá forçando a barra. Faz parte desse universo e ele começa a justificar isso acontecendo, explicar por que que isso tá acontecendo. E aí, se eles explicassem, como eu disse antes, a gente estaria aceitando de boas. Eles não conseguem explicar. Porque eles precisam se ater ao mesmo formato e à mesma fórmula de todos os episódios, de todas as temporadas. Eles não podem pegar a oitava temporada e fazer uma coisa diferente. E se cada episódio dessa temporada começasse com a história de um dos reis loucos Targaryen, sabe, mostrasse a história dos Targaryen, mostrasse a história de loucura de dentro dos Targaryen e plantasse essa sementinha na Daenerys. E já faz um read pra Fire and Blood, que vai ser o prequel deles depois. Tu não precisa fazer a tua série do jeito que ela é sempre. Ai, porque o nono episódio da temporada, que é o penúltimo episódio, é quando acontece a coisa mais impactante da temporada. Faça acontecer no segundo episódio. Muda o jeito como é a tua narrativa. Brinca com a tua narrativa. Faz com que na oitava temporada seja o Bran narrando tudo. Porque ele já viu tudo isso, ele tá contando a história, ou qualquer coisa. O que seja, o Coralho 4, sabe, a risca seja ousado. Que é o que Game of Thrones foi desde a primeira temporada. E eles arregaram com medo de desagradar os fãs. E igual eles desagradaram os fãs. Então, eles não tinham nada a perder. Nós chegamos a um ponto que essa temporada tá tendo as piores reviews de toda a série. Esse episódio teve a pior review de toda a série. As pessoas estão realmente frustradas. E aquilo que a gente tá falando há três temporadas, que a série tá caindo de qualidade, que as pessoas não estavam vendo. Tá começando a cair a ficha pras pessoas que, tipo, tem uma coisa errada. Sabe? Tem uma coisa errada. Porque as pessoas querem resposta, querem um final satisfatório, mas ao mesmo tempo elas não estavam se ligando que as coisas não estavam bem escritas, que as coisas não estavam bem embasadas. Que as coisas que elas queriam ver estavam acontecendo, mas que o que elas queriam ver não era necessariamente o que servia à história. Também. E daí a gente volta pro negócio da área matar o rei da noite. Como a área matar o rei da noite não serve à história, mas é o que os fãs querem ver. Então é o que foi feito. É. Tá tentativa de superter as expectativas. É. Mas enfim. É complicado. É chato ver uma série que tu gosta começar a ficar ruim. É chato ter consciência que a série que tu gosta tá ficando ruim. E é muito mais chato tu falar isso quando ninguém acredita em ti. A gente falava isso. Pouca gente gostava do que a gente falava. Pouca gente gosta do que a gente fala até agora. Mas é porque a gente já tá vendo isso acontecer há muito tempo. A gente já sabe que isso tá acontecendo e a gente sabe dos problemas que isso vem acontecendo e tá culminando nessa nessa loucuragem. E todo mundo tá concordando as pessoas que já sabem já leram o que vai acontecer tão dizendo assim tipo vai piorar? Então vamos ver o que vai acontecer. Tô curioso ainda porque... Que medo. Medo. Nessa season finale. Vai ser pior que Lost. As pessoas condenam Lost até hoje pelo final que a gente gosta particularmente. A gente acha maravilhoso aquele final. A gente acha que deu closure pra série tudo certinho. Porque a gente era fã da série. A gente acompanhava desde o começo e a gente achou que o final foi bom. Mas as pessoas vão começar a dizer que Game of Thrones é que nem Lost porque... Elas já tão dizendo. Já tão dizendo. Antes do final já tão dizendo, né? Vamos ver. López Roné. Na minha humilde opinião os produtores e roteiristas que já sabiam como o público reagiria a essa reviravolta da Daenerys vão fazer com que ela parta pra cima do Jon da Sansa e os outros mas em algum momento dessa nova batalha ela cai em si e percebe que ela se tornou justamente aquilo que havia prometido destruir. Sentindo-se culpada ela vai em algum momento pedir ao Jon que a mate tipo a Jean Grey e a X-Men 3 essa é a primeira coisa que eu passei. Se me permitei a cooperação. Aí teremos aquela cena chorosa dele se recusando e tal mas sabendo que é parecido ele faz. É porque é preciso ele faz. ou quem sabe a Arya se aproveitando de um momento de distração dela com o Jon. Depois ele, Jon chora e termina a luta abraçado com ela. A guerra acaba e a série termina com ele reinando e o dragão ficando com ele pois sabe que o Jon também é outra guerra. Jon reina em Westeros e Sansa com o Norte ficam sob seu comando pois sendo assim ele continua sendo também rei do Norte. Daí toda aquela revelação que o Corvo faz ao Bran sobre o Jon não ser o bastardo vai começar a fazer mais sentido e também o fato do Senhor da Luz ter luchado. Pois ao meu ver se as coisas aconteceram de outra forma não fará sentido algum. Eu acho que de nenhuma das duas formas faz sentido. Não faz sentido o Jon acender o trono sendo que ele não fez nada pra merecer acender o trono a não ser ser filho do Raego e não vai fazer sentido ele ter sido trazido de volta a vida pelo Senhor da Luz se não é pra ele sentar no trono. A não ser que ele só foi trazido a vida pra derrotar o Rei da Noite sendo que nem isso ele fez. É Ele organizou a defesa reuniu os povos e blá 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 A gente já disse a gente já explicou várias vezes a gente falou no vídeo anterior também por que a gente não acha que o Jon merece por que o Jon não serve não tá bem servido pela história pra ser o grande comandante de Westeros mas ele é o protagonista ele se tornou o protagonista dessa história ele é o personagem que as pessoas gostam mais de ver como uma bússola moral então elas veriam isso. Eu acho que esses finais seriam agredosos mas eu começo a achar mais que vai ser um final ainda mais vai ter mais uma revir na volta ainda Não vai ser agredoso se só a Daenerys morrer e o Jon ficar no trono e a Arya ficar viva e a Sansa ser a Warden of the North não vai ser um final agredoso de onde é que esse final vai ser agredoso Porque ele matou a Daenerys e a Daenerys morreu e a Daenerys as pessoas gostam da Daenerys daí pras pessoas vai ser vai ser assim Nossa um personagem que todo mundo gosta vai morrer e três vão ficar uau que super agredoso agredoso seria se a Daenerys destruísse Westeros agredoso seria se todos eles morressem e Westeros seguisse em frente porque eles não são tão importantes pra história de Westeros quanto a gente tá vendo sabe que finais também foram agredosos? Dexter e sabe que outro final foi agredoso? I met your mother nossa I met your mother e o final salgado Thalita Silva o que o Jon fez no episódio 5 um belo coque no cabelo e é um coque infalível porque não se desfez ele lutou de monte ficou no lugar eu quero saber o segredo dele pro coque infalível eu acho que eles deviam fazer uma eu achei que você ia dizer eu acho que é muito grampo acho que é muito grampo não nem sabia não eu acho que devia ter um concurso de ver melhores cabelos de Westeros e aí colocar ele na rede e a Emilia Clarke pra fazer uma disputa mas é que a Cersei não ela tem só o cabelinho dela ela cortou o cabelo dela ah ela cortou o cabelo é verdade mas aquele corte tá bonito também tá vamos fazer uma análise os melhores cabelos de Game of Thrones em breve no canal os melhores cabelos de Game of Thrones qual foi o melhor? uma trança duas tranças três tranças quatro tranças cinco tranças seis tranças é tudo isso porque o corte porque todas as mulheres usam trança menos a Arya que tem um cabelo igual o do Jon é Matheus Carvalho se me falassem na quinta temporada que o destino dos personagens seria esse não acharia ruim o problema realmente foi o roteiro e a construção dos conflitos vai tudo que a gente disse a quinta temporada foi quando a série começou a degringolar e eu eu acho que seria uma boa eu tava vendo como uma boa resolução eu achei que eles iam fazer isso na sétima e eu tava empolgado com a ideia da Enelis virar vilã só que eu ainda não vi isso acontecendo na sétima e eu pensei assim poxa sabe seria uma tem um vídeo nosso que a gente fez se eu não me engano é um ler seus comentários que a gente fez foi e aí eu tava falando isso e eu falei assim pra Maria pô imagina que massa se ela vira vilã mesmo sabe se isso acontece se ela começa a atacar o terror e eu me empolguei com essa ideia e aí depois eu vi que eles logo desfizeram então eu pensei não vai acontecer e aí agora eles tão fazendo exatamente isso só que eles fizeram com uma temporada de atraso já perderam todo o meu apoio nesse momento porque ele foi um idiota talvez eles tivessem que fazer as coisas ao contrário da temporada primeiro ela derrota a Cerce e depois ela vai pro norte tentar ajudar o Jon e aí talvez em tentar ajudar o Jon ela pudesse recuperar a sanidade dela e aí ela ter um momento de redenção um momento de clareza um momento de clareza e aí ela morre morre tentando derrotar o Rei da Noite e ela morre como uma heroína e não como uma vilã são coisas que a gente pensa agora que não tem nada pra fazer a respeito mas é legal pensar em alguma coisa é legal pensar pensar em impossibilidades é legal pensar é legal pensar DJ Tanner? ah ele foi o nosso comentário mais votado lá dos principais comentários parabéns DJ a Daenerys fez com apenas um dragão o que não fez quando tinha três ela tinha possibilidade né? não ela ficou automaticamente inteligente quando ela perdeu os dragões porque aquela aquela desculpinha dos produtores de que ela não lembrou que tinha a frota do Euron foi burra né? primeira coisa que ela devia ter feito quando ela chegou em Crim's Landing era dar uma sobrevoada ver se tava tudo ok porque ela deixou Dragonstone sem ninguém Dragonstone tava vazia ela não deixou ninguém no Dragonstone mesmo como é que como é que ela como é que ninguém ia saber que tinha uns caras rodando ali por perto ali a frota do Euron como é que ninguém avisou ela como é que ela não ficou sabendo é uma desculpa bem esfarrapada assim ó forçando a barra assim mas tem sempre alguém que dá um dá um benefício da dúvida pra eles Marcelo B vocês perceberam que a cena em que o Drogon está voando por cima de Crim's Landing e aparece a sombra dele nas casas é exatamente a mesma cena da visão do Bran na quarta temporada? eu achei um bom não é exatamente a mesma cena mas é uma cena muito parecida na cena do eu tava revendo a cena da quarta temporada ele tem tipo um é como se fossem umas miniaturas assim meio CGI e tal e aí tem a sombra do Drogon passando por cima e realmente a gente quando viu eu lembrei naquele momento que a gente achou que na época era alguma visão do passado que ele tava tendo porque a gente não sabia que ele via o futuro a gente só sabia que ele via o passado até então então ah talvez ele tá vendo alguma coisa do passado ali porque não não teve nenhum payoff e aí realmente aquela cena da sombra remete pra essa cena de agora então acho que a gente pode ter alguma ideia de que ele via o futuro sim acho que ele via o futuro talvez ele via o futuro ou ele via o passado mesmo e a gente tá só lendo muito na cena é que a cena foi bem parecida normalmente faz bem parecida é Alex Cardoso todo mundo reclamando mas vocês não entenderam a metáfora da parada o dragão representa a HBO Dany representa os roteiristas Porto Real representa as crônicas de gelo e fogo ah eu adoro esse tipo de comentário sad reactions only sad reactions only mas é foi brutalizado quando eu não tinha noção que as coisas que tinham acontecido com Game of Thrones a saída do George Martin tinha sido ocasionada porque por essas coisas de marketing sabe por essas questões que a gente já comentou no outro vídeo e porque o D&D tá um saco cheio da série eles tão basicamente assim ó cagando eles tão loucos pra sair fora eles já tão com contrato pra Star Wars eles tão loucos pra se focar em Star Wars tu vê que eles tão assim sabe tipo pá não dá mais pra aguentar essa série aqui vamos terminar de algum jeito vamos fazer 10 episódios não vamos fazer só 6 nosso orçamento é limitado vamos gastar com umas batalhas bonitas o pessoal vai gostar e tal e vamos finalizar assim e infelizmente isso tá estragando né porque o próprio George Martin se desculpou ele disse assim pá eu queria ter lançado esse livro antes se eu tivesse eles prontos eu já teria lançado eles eu já teria passado pra eles lerem pra eles fazerem as temporadas infelizmente eu não consegui e eu tive que me afastar porque começou a ter diferenças criativas eu não tava gostando do rumo que a série tava tomando e acabou do jeito que acabou e realmente os caras tão tão empodando o que dá assim cortando o que dá e terminando de qualquer forma pra largar e seguir em frente tem mais 3 séries vindo aí então pra continuar angariando muito dinheiro série de actions Ginésis Pinho Vitalino o que mais me irrita e irrita muito muito é ver o Tyrion meu anão favorito ser colocado como um bunda mole o mais inteligente de todas as sagas e retórico agora enganado por todos tudo que ele faz é com o coração e sempre dá errado caca 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 rir pra não chorar e é é exatamente isso pra pra aumentar o protagonismo da Dany e do Jon eles precisaram tirar o protagonismo de outros personagens que a gente gostava tanto então o Tyrion forcou pra escanteio quando a gente e quando a gente fala assim ah os roteiristas ou os criadores da série eles são medíocres ou eles são superestimados o que a gente quer dizer a gente pega por exemplo assim o Tyrion como um bom exemplo o Tyrion até a quarta temporada era muito bem escrito ele tinha o material dos livros pra embasar ele ele era um personagem inteligente olha como ele chamou atenção ele ganhou o Twitter Dick Lady ganhou prêmios as pessoas amavam o Tyrion as pessoas gostavam de ver ele lidando e agora tu começa a acompanhar a partir da quinta temporada e tu começa a ver que ele não tem mais um grande papel ele não tem mais grandes falas ele não tem mais bom desenvolvimento tu chega na sexta temporada que ele tá com a Dany tu pensa nossa agora ele vai tocar pra fuder vai tocar o terror aqui em Mirin ele não faz nada o único que ele faz é soltar os dragões ele só senta do lado dela pra falar umas duas frases de efeito e vai embora a gente nas nossas reviews da semana passada da temporada passada da sexta temporada a gente começou a bata só enrolando é piada com o Eunuco é piadinha de umas piadinhas sem graça assim e tu começa a ver esses caras não sabem escrever e não sabem fazer um anão parecer inteligente eles não sabem construir esse personagem eles não sabem escrever personagem eles sabiam usar o personagem quando ele tinha as coisas escritas prontas é fácil moldar ele assim mas eles não conseguem desenvolver ele além disso eles não conseguem fazer ele ser um personagem inteligente tem uma entrevista do Peter Dinkley dizendo assim eles botaram as pessoas na cripta sendo que o cara levanta os mortos e o Tyrion aparentemente que era tão esperto não se ligou disso então aparentemente ele não é tão esperto ele teve que rir disso porque ele disse assim ele tava ele tava ele tava muito bravo sabe tu via que ele tava indignado com isso sabe não é que tipo ah ele foi burro ali ele não agiu direito não ele era incoerente porque o roteirista foi incoerente em não pensar nessa possibilidade ou em não não pensar que ele pensaria nessa possibilidade porque eles tem poucas pessoas que conseguem escrever bem um anão George Martin é uma delas o cara do In Burges e do 3 anos por um crime fez um papel fez um papel ótimo também o Rick Gervais com o Warwick Davis em Life is Too Short mas fora isso as pessoas não sabem lidar então eles transformam ele no personagem genérico de série de TV normal que todo mundo vê por aí é só pra só por um comparativo dentro da HBO sobre porque que a gente fala tanto que os roteiristas de Game of Thrones são medíocres vamos pegar outra série dentro da HBO que veio antes de Game of Thrones que foi True Detective que não é baseado em nada e que o Carrie Joy Fukunaga conseguiu criar personagens incríveis baseados no nada que duraram uma temporada inteira e tiveram um arco de começo ao fim satisfatoríssimo satisfatoríssimo com diálogos incríveis de desenvolvimento de personagens em oito episódios e eles não conseguem construir em cima de um personagem já existente tipo dar continuidade ao que aquele personagem foi que eles criaram aquele personagem por quatro anos escreveram para aquele personagem por quatro anos e eles ainda não sabem quem é o personagem para continuar escrevendo para ele e continuar mantendo ele do jeito que ele é para mim isso é muito a morte de todo mundo em Dorne a morte da Mercella do Tommen dos Tyrell foi tudo para tirar esses personagens extras que tinham para dar mais tempo de tela para os protagonistas para a gente ver mais da Sansa para a gente ver mais da Arya para a gente ver mais do Jon da Daenerys sabe dos personagens âncora da série querendo ou não eles fizeram só para agradar os fãs da série claro porque no começo nas temporadas cada episódio novo a gente conhecia uns quatro novos personagens e assim ia todos os episódios até que tipo a gente não sabia mais o nome de todos os personagens ah lembra fulano não não lembro que era uma arte saber o nome de todos os personagens tu brinca é tinha piadas com isso inclusive tipo nossa tem tanto personagem quem é esse cara aí bah não lembro mais tá ligado e realmente eles tiveram que começar a cortar e bom as coisas foram foram para um lado muito mais porque quando a série ficou popular eles decidiram assim não agora que é popular a gente não precisa mais se preocupar vamos focar nesses personagens que o público gosta e vamos vamos focar neles que a gente precisa agradar essas pessoas e aí foi que a série começou a perder seu espaço começou a perder sua qualidade a essência perdeu a essência do que Game of Thrones costumava ser Cleo Shinaya ainda há tempo de dar um desfecho legal para a série a última cena tem que ser a velha ama terminando de contar uma história para o Bran a pedido da Catelyn Stark porque ela não estava gostando dele ficar subindo as torres de Winterfell depois disso o Bran se torna uma pessoa muito supersticiosa e com medo de ficar paraplégico e que toda aquela história da velha ama aconteça e Holdor é só o nome do cavalo do Jon meu Deus do céu eu lembro quando quando estava chegando o final de Lost as pessoas diziam assim porra vou ficar muito puto se no final das contas for o Jack sonhando e ele acorda e foi tudo um pesadelo e aí tipo até o Stephen King brincou né o final da série vai ser assim o Jack vai acordar e vai ser um pesadelo só e aí todo mundo pá não pode acontecer isso e agora tipo a gente está torcendo para que seja isso porque está muito merda essa história toda mas não não vai ser assim não vai ser assim gente sinto muito não vai se eles fizessem isso nossa aí 0% no Rotten Tomatoes ia ter protesto na frente da HBO e eu pedi a cabeça do D.B. Wise eles iam ser demitidos da Disney acho que não ia ter volta Leandro Macedo pela primeira vez eu não sei o que dizer não faço ideia de como me expressar sobre esse episódio o que era para ser algo de euforia e emoção me fez ficar olhando com total desgosto para a tela se era para fazer ela louca que ao menos a Emília tivesse mais protagonismo nesse episódio queria ao menos ver ela em cima do Drogon gritando e soltando uns dracarys maior parte das cenas que o fogo apareceu foram do dragão distante ou dele nem aparecendo mas sério eu já estou no foda-se para o G.O.T. mesmo espero que o R.R. Martin lance logo os livros para que eu possa saber o verdadeiro final e morrer em paz é o que eu estava dizendo esse episódio fez com que Game of Thrones passasse para ser todo mundo odeia Game of Thrones as pessoas estão e levou todos esses episódios para cair a ficha levou o penúltimo episódio da última temporada para as pessoas começarem a se ligar de uma coisa que está acontecendo há temporadas mas que ninguém queria acreditar e eu também não queria acreditar quando eu vi aqui na temporada eu queria acreditar que era só porque os meus gostos tinham mudado e eu não gostava mais de Game of Thrones só que são pouquinhas coisas que vão acumulando e vai se tornando uma represa de problemas que a gente vai se estressando e como ele falou até essa semana teve uma notícia do Barry Stanselme o ator que faz o Barry Stanselme dizendo que o George Martin teria acabado os dois livros e tal e aí o George Martin fez um post no blog dele para explicar olha, está dando muita mentira na internet vamos no começo e aí uma das coisas que ele falou foi não estou com os dois livros prontos não é verdade mas quer ver uma coisa interessante tem um post no blog dele são muito capriciosos os posts dele tem um post no blog dele eu acho que é do episódio de Winterfell dia 4 de maio por aí mais ou menos é do episódio logo depois do episódio de Winterfell acredito eu que ele fala que ele acabou de ver Vingadores no Ultimato no cinema ele ficou abismado com o trabalho dos roteiristas que eles conseguiram equilibrar muito bem os personagens que eles souberam desenvolver e dar espaço para cada um daqueles personagens que eles conseguiram fazer uma batalha faz todo o sentido eles terem sido contratados para ser os próximos os próximos runners da nova trilogia de Star Wars faz 100% de sentido porque tudo que a Kathleen Turner quer é alguém que se preocupe só com o que os fãs querem é, exatamente sabe, eles são perfeitos com Star Wars absolutamente 100% perfeitos e aí foi engraçado porque ele dá umas indiretas assim e aí tu vê que tipo ele tá falando de coisas ele já fez isso uma outra vez quando teve a sexta temporada de Game of Thrones ele postou ele não falou ele não tava falando de Game of Thrones mas ele falou assim ó, acabei de assistir Lost Last Kingdom Last Kingdom e eu achei maravilhoso muito bom muito bem feito e tal e ele não comentou nada de Game of Thrones então tu vê que ele dá umas alfinetadas assim umas alfinetadas fortes e Endgame as pessoas ah, mas os caras em Disney, Marvel o cara depois comenta mais um pouquinho e tal enfim eles conseguiram fazer um milagre de equilibrar tantos personagens em um filme em dois filmes eles fizeram esse milagre em dois filmes eles conseguiram fazer isso em seis horas e Game of Thrones teve temporadas pra fazer isso e preferiu seguir o caminho de Star Wars e tentar só subverter expectativas sem ter embasamento pra elas mas quando tu sabe contar uma boa história e tu sabe tu não precisa subverter expectativas o Ultimato não subverte expectativas o Ultimato é uma história muito bem contada com personagens bem contados bem escritos e bem equilibrados então olha a diferença as pessoas e eu vi muita gente que critica eu assisto algumas críticas americanas também que eu gosto de assistir de Game of Thrones o que eles acharam e o cara disse assim as pessoas não vão mais aceitar o que vocês estão fazendo com Game of Thrones porque elas acabaram de ver o Ultimato no cinema e elas saíram embasbacadas com o Ultimato porque os caras fizeram direitinho tudo então no momento que tu vai pra Batalha de Winterfell e vê aquela cagação que foi a Batalha de Winterfell tu vai pra esse episódio e tu vê eles correndo e fazendo tudo de qualquer jeito as pessoas não vão aceitar as pessoas acabaram de ter o gosto refinado por um blockbuster de qualidade de qualidade Vinícius Cabral nesse episódio eu cheguei a uma conclusão além de aprender a roubar faces a Arya aprendeu a roubar o Fletch Armor do Diogo Matheus Correia eu achei tão doido esse arco da Arya essa garota é imortal ela se fodeu o episódio todo simplesmente do nada o cavalo tá lá pronto pra ajudar achei muito forçado o famoso plot armor né é mas eu não sei eles tem medo de matar a personagem mais amada de Game of Thrones eles tem medo de matar a personagem mais amada de Game of Thrones porque o único jeito dos fãs de Daenerys não aceitarem isso que ela fez é se a Arya morresse e eles tem medo de matar a personagem mais amada de Game of Thrones essa essa é a única resposta que faz sentido olha eu não acho tão impróprio ela ter sobrevivida a queima de King's Landing porque depois que ela sobreviveu a seis facadas um banho de merda num rio de bravos e ainda fez placur pela cidade o fogo do Drogon é fichinha e no caso do Jon eu acho que o Jon tem a Plata Armor também ele é salvo toda vez por essas questões eles não podem matar o protagonista que eles mesmos impuseram eles impuseram o protagonismo dele na gente ela também sempre teve essa Plata Armor ela nunca ia ser morta antes a Daenerys tudo bem a gente sabe que a Daenerys não ia morrer tão cedo não, mas é tipo a Arya a gente gosta da Arya desde o começo desde a primeira cena da Arya querendo usar o arco flash a gente ama a Arya o Jon eles enfiaram do ela abaixo entende? o Jon a gente ai eu não me importo sabe? o Jon ai é legal vem a muralha o que tá acontecendo lá o Jon é inofensivo pra mim e eles enfiaram o Jon a protagonista goela abaixo da gente e agora eles não podem voltar atrás e eles não conseguiram fazer e foi outro personagem que eles não conseguiram desenvolver bem e a gente tá tamo nessa até agora Arthur Martinelli Lena Heade verdadeira rainha da série a gente torcia pela Cersei só pra ela ser tão fantástica incrível pior parte dessa temporada foi o pouco tempo de Cersei que a gente teve isso foi foda inclusive cortaram cenas que ela tava que ela tinha gravado pois é porque assim ó acho que o episódio que eu mais gostei das últimas duas temporadas foi o primeiro episódio da sétima temporada que teve muita Cersei e muita conversa em King's Landing e muito plot e ela e o Jaime e daí ela começou a aparecer cada vez menos cada vez menos cada vez menos cada vez menos pois é por isso que a gente diz que a gente fez um comentário dizendo assim a gente achou que a morte deles foi indigna as pessoas ai mas tem que ver que nem toda morte em Game of Thrones é épica ou é uma coisa assim bom eu vou mostrar pra vocês aqui tipo assim qualquer morte em Game of Thrones se ela é bem escrita ela tem um significado bom Oberyn não era pra ser uma morte épica não era pra ser uma morte suja uma morte dolorida e ele morreu e foi uma morte incrível a gente pega o Tywin e o Tywin morreu cagando olha que morte que morte marcante sabe porque todo mundo dizia o Tywin em shit's gold sabe o Tywin caga ouro então tipo a piada era que ele tava cagando e ele foi morto pelo filho dele foi uma morte impactante uma morte com significado a morte do Jamie e da Cersei foi tipo eles chegaram ali eu entendo que tipo teve um momento um momento assim dos dois se reencontrando e morrendo juntos que vamos dizer assim nascemos juntos morremos juntos mas foi tão sabe tipo eu não a pessoa perguntava como é que tu queria que eles morressem não interessa como eles morressem desde que fosse escrito de uma forma legal desde que fosse desenvolvido de uma forma legal a morte mas aí amor tu tá esquecendo uma coisa muito importante eles precisam subverter nossas expectativas sim eles precisam subverter nossas expectativas sabe tipo não dá eles de que jeito que a gente pode matar a Cersei e o Jamie que ninguém vai ver isso vindo isso funciona pra história não importa a gente só não quer que as pessoas não adivinhem é e eles conseguiram fazer isso é e a própria a própria Lena Healy disse que não gostou achou que foi uma morte meio blé assim e realmente cara uma personagem dessa magnitude uma personagem tão foda que nem ela que fosse explodida no septo de Baelor igual a Margaery foi que morresse que morresse sozinha no chão chorando é que fosse assim uma 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 flecha alguma coisa ali acerta ela o fogo pega ela e faz alguma coisa qualquer qualquer tipo de coisa mas que dê um impacto pra cena sabe que fosse uma coisa bem construída que servisse a história que servisse a história também é muito importante servir a história e não servir a história da Cersei e do Jamie porque vocês cagaram pra história da Cersei e do Jamie até esse exato momento exatamente ninguém nem se importava as pessoas achavam que ele ia lá pra matar ela tava todo mundo torcendo pra quem ia matar ela aí agora não mas olha que lindo que foi esse final aí dos dois foi super digno e tal não meu sai fora meu ninguém tava todo mundo tá cagando pra eles a gente tava torcendo por eles desde o começo aqui desde a última temporada pelo menos a gente tava Tim Cersei e Tim Lannister aqui pra ver se tava alguma coisa legal com eles eu queria que ela acabasse como rainha dos sete reinos mas eu sabia que isso seria impossível Jennifer Paula se os dragões podiam fazer tudo isso porque morreram dois que nem passarinha a Dany foi vendida estuprada etc e deixou que os soldados fizessem o mesmo com as mulheres da cidade a Dany tá louca e ela perdeu os pets porque ela foi burra foi simplesmente por causa disso a Daenerys foi burra B-U-R-R-A que é o que a gente acabou de dizer a história foi ruim a história queria que eles morressem a história queria que eles morressem se tu parar pra pensar na cena do plano que foi aquela cena estúpida que a gente detesta aquele episódio que foi ridículo que foi uma coisa completamente gnóbil a coisa menos Game of Thrones já feita na história de Game of Thrones e as pessoas chupam os ovo daquela cena naquela cena se o Reda Noite fosse esperto ele matava o Drogon não matava o Viserion porque o porra do Drogon tava sentado não tava fazendo nada se ele toca uma lança de gelo na porra do Drogon ele mata o Drogon aí tem que descer o Viserion ele mata o Viserion e tem que descer o outro e tem que matar o outro também senão morre todo mundo ali mas não é Game of Thrones eles só precisavam de um Drogão eles só precisavam de um Drogão e a série ele não quis ser coque que nem o Jon Snow entende? ele não quis ser um herói ele quis ser metódico ele precisava de um Drogão então ele matou um Drogão eu preciso de um Drogão eu vou pegar aquele mais difícil que tava voando tri rápido lá em vez de pegar esse aqui que tá parado sim porque eu vou mostrar pra todo mundo como eu sou foda pra todo mundo ter medo de mim não tô querendo não tô querendo não tô querendo defender eu tô só pensando qual foi o pensamento de quem escreveu isso toda vez que alguém me diz assim mas tem que ver que Game of Thrones é assim não Game of Thrones não deixaria o Drogão ficar sentado lá não Game of Thrones o Drogão teria morrido naquele momento sim e todos eles teriam morrido juntos porque toda vez que alguém mosqueia em Game of Thrones essa pessoa paga um preço muito caro é e o Drogão mosqueou muito mais que o Viserion aquela cena do aquele meme que tem que é um soldado parado e o outro pulando em cima dele sabe alguém mosqueia em Game of Thrones uma morte vindo certa pra eles por isso que tipo aquela morte da Osha eu acho que é a morte que mais me incomoda em Game of Thrones sabe porque eles quiseram fazer com que aquela morte parecesse importante é e eles só queriam e eles queriam demonstrar a crueldade do Ramsay que a gente já tinha visto um milhão de vezes e foi só pra se livrar de uma personagem que eles não tinham mais uso porque eles queriam matar o Rickon e eles já tinham decidido que ele queriam matar o Rickon então eles não tinham mais uso pra Osha se tu parar pra pensar o Ramsay era o RH de Game of Thrones porque toda vez que alguém tinha uma cena com o Ramsay eles estavam sendo emitidos sim a gente falou isso naquele tempo naquela época na sexta temporada que o Ramsay era um plot device pra se livrar de personagens inúteis na cabeça das roteiristas se eles precisavam que o personagem morresse manda pro Ramsay que o Ramsay mata exatamente Gabriel Vasconcelos melhor episódio sabe por quê? porque a Game of Thrones essa porra não foi feita pra galera adolescente de Twitter isso não é novela da Globo que Daenerys disse no começo do episódio o que ia acontecer o Westeros ama o Stark mas tem medo dos Targaryen que são conquistadores ela só umrou o nome da família e conquistou com fogo e sangue nunca em 300 anos de reinado Targaryen os Targaryens precisaram fazer o que ela fez naquele episódio pra impor respeito eles simplesmente chegaram lá obviamente eles tiveram que fazer o Field of Fire que foi uma guerra os caras botaram os soldados lá e eles tacaram fogo mas nunca eles precisaram se impor dessa forma como ela quis se impor pra tentar provar alguma coisa e essa história de que Game of Thrones não tá pra agradar adolescente é balela eles tão pra agradar adolescente sério que vocês acreditam que Game of Thrones não tá aí pra agradar adolescente de Twitter quando tá exatamente pra isso que eles falam é só pra isso que eles fazem porque essas são as pessoas que consomem Game of Thrones e acham tudo lindo maravilhoso super épico meu Deus dragões Daenerys como eu te amo aquela luta da Brienne com a Arya é o topo do desnecessário pra trama e o ápice daquilo que eles fazem só pra ganhar uns pontinhos com a galera do Twitter olha como ela foi foda todo o plot da Arya desde a quinta temporada é só pra ganhar likezinho e retweet no Twitter é só pra isso que serviu é só pra ela ser a fodona e a galera ai como eu amo a Arya olha como ela é uma personagem foda e ela não tem nada de personalidade ela se tornou uma cara ela perdeu a personalidade ela perdeu toda a personalidade dela ela se tornou ninguém ou melhor ela se tornou um personagem genérico de série de TV que é pior ainda Lucas Martins fiquei com ódio quando o dragão desceu e destruiu todas as teorias formuladas como aquela dos dragões filhos eu não consigo nem ir eu preciso ir porque foi maravilhoso e continua as pessoas continuam criando essas teorias patéticas não sou contra criar teorias eu já disse a gente já disse a gente gosta de criar teorias porque a gente gosta de criar teorias que tem algum tipo de embasamento e a gente gosta de criar teorias para séries que gostam de fazer coisas diferentes diferentes e ousadas em que vale a pena teorizar sabe? vale a pena teorizar como Westworld como Legion sabe? mas ai tu chega nesse ponto onde as pessoas estão não, mas o cavalo que mandou foi o Bran não, é que o Bran tava na... o Bran tava nos corvos que saíram voando quando começou a tocar os sinos então ele provavelmente o argou na Daenerys e fez com que ela fizesse aquilo não meu amigo não, mas ele o argou no cavalo e foi lá salvar a área também, no cavalo também ele o argou no cavalo ele o argou no Drogon ele o argou na Daenerys e ele é o vilão e ele que é o trono de ferro e ele mente porque ele é o corvo e ele é o rei da noite ele é tudo isso só que assim ó as pessoas viram que a armadura do Drogon não deu certo eles viram que não foi o espilhote que ele não virou fêmea que não tinha um dragão em Dragonstone enterrado que é do nada do caralho a quatro não tem nada mais... não tem nada? não, não tinha nada não tinha nada daquilo e as pessoas... foi aí o próximo episódio o que vai ser agora? é isso aqui ó aconteceu isso, isso, isso então vai ser o Bran agora a teoria é do Bran Mirella Dias aquela cena do Tyrion com o Jaime me lembrou minhas amadas novelas mexicanas é aquela cena com o Tyrion aquele momento dele falando ah, obrigado por fazer minha infância por ser a única parte boa da minha infância copiar e colar da primeira temporada da segunda temporada mas peraí ela falou novela mexicana? tia, quer dizer minha rainha eu não posso fazer isso mas por que Jon Snow? me ame me possua isso nunca aconteceu comigo antes é que a minha espada de aço valeriano amoleceu perdão rainha Rebeca Marinho se tudo isso for apenas uma visão do Corvo de Três Olhos e aí nós chegamos nas teorias do Bran aí a gente chegou no final de Crepúsculo sim, é o final de Crepúsculo exatamente que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa teoria da pessoa de alguma pessoa nem lembro quem foi que eu vi essa teoria eu pensei nossa, vai ser muito Crepúsculo da parte deles é, tudo que aconteceu não aconteceu e é outra coisa outro final horrível outro cop-out é muito assim tipo nossa, não não sabe, eles tem vários eles tem vários finais gravados então eles veem nossa, todo mundo odiou esse final do Daenerys vamos fazer com que isso fosse tudo uma visão do Bran nada disso aconteceu o que é menos pior já comecei da impreventilação aqui de tão ruim que foi é, agora chegamos ao ponto então do Bran tá, Bran de novo a gente já falou um pouquinho do Bran mas assim, as pessoas tão realmente achando que o Bran tá coordenando as coisas que o Bran tá manipulando as pessoas gente, não teve nenhum indício disso em nenhuma temporada se eles fizerem isso a gente vai ter uma reviravolta tão tosca quanto foi essa última não teve nenhuma explicação não tem nenhum indício não tem nada um pay-off sem set-up exatamente não teve todo mundo fala mas o Corvo de Telesórios era ruim mas a gente não viu ele sendo ruim ele pode ser ruim nos livros ainda porque a gente não viu o que aconteceu nos livros as coisas são muito mais misteriosas não, ele ajudou o Bran ele pegou e ajudou o Bran a fugir claro que agora vamos dizer assim não é mais o Bran que tá naquele corpo vamos dizer assim mas a gente ainda tem a figura do Bran ali e ele tentou ajudar eles ele disse pro Jon Jon é tu que tem que decidir eu não vou te atrapalhar ele fez assim eu não vou falar o que é isso aqui mas ele olhou pro Jon e fez assim não vou falar não vou falar pra não dar spoiler mas ele fez ele deu ele rejeitou ser o Lorde de Winterfell porque ele não tem mais interesse em coisas mundanas o que que ele vai ganhar sendo o rei de Westeros o que que ele vai ganhar sendo o rei de Westeros não tem nada que ele possa ganhar não tem nada que ele vai tirar com isso não sei eu acho que ele vai ter talvez algum papel importante no intuito de ajudar a Sansa ser um conselheiro da Sansa ou ser um conselheiro do Jon pra situação que ele vai ter com a Daenerys e vai ser só isso mais do que isso eu não acredito que ele vai fazer eu não acredito que ele vai ter um papel tão importante assim pois é ele vai ser um personagem inútil porque eles não sabem transformar porque eles não sabem eles não sabem escrever pra ele também eles não sabem como é que ele vai fazer que ele seja importante pra história de uma maneira que ele não seja tipo OP é exatamente Nick L beijos Nick muitos beijos saudades imaginem várias action figures dos personagens da série e então chame um grupo de crianças para brincar com os action figures esse episódio de JOT eu fiquei imaginando não, mas você não pode destruir os inocentes pra cá em deles pra cá em deles é isso aí e os fãs são as crianças brincando é Marcos Alves e aquele cavalo que apareceu do nada e como ele ficou tão calmo com aquilo tudo entendi nada a Arya precisava de um jeito de sair dali eles arrumaram o jeito de sair dali o cavalo representa a pureza o cavalo representa a esperança o cavalo mostra que o drogão poupou os pets ele não queria que os pets sofressem também acho Melissa Faust não entendi porque vocês acham tão absurda a ideia de que a Arya poderia ter matado a Cersei expliquem melhor ou indiquem em um vídeo que eu já tenho falado sobre isso então eu peguei esse comentário porque eu queria falar mais uma vez fazer de novo um hand sobre a Arya porque não importa a gente tem que repetir isso aqui as pessoas não veem todos os vídeos as pessoas não sabem porque a gente reclama tanto e a gente acha que só porque a gente está fazendo vários vídeos tem todo mundo acompanhando a gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar vamos começar com a quinta temporada eu gostava da Arya até a quarta temporada eu achava que ela estava muito bem escrita ela estava acompanhando os livros e tal ela foi para a quinta temporada ela começou a fugir um pouco daquela personagem que a gente conhecia nos livros que ela começou a ficar meio arrogante demais ela começou a ficar meio OP demais ela começou a ganhar poderes demais com aquele momento que ela mata o Jackengar muitas habilidades é a gente começa a ver que eles não estabelecem um limite para o poder dela tipo assim ah aqui ó tu pode vestir a cara de quem tu quiser não eles arrancam as caras das pessoas eles cobalam com aquelas caras e eles tem que tirar a própria cara para poder usar a outra cara e isso é a explicação dos livros na série é tipo assim não tu bota a cara ali e tu pode virar a pessoa como tu quiser tu vai ter a altura dela tu vai ter a voz dela tu vai ter tudo não é nada disso que é os Faceless Men e aí tá ok eu já estava ficando irritado ali na sexta temporada começa com aquele plot dela com aquela companhia de teatro que foi uma enrolação foi puro filler durante episódios e episódios aquela história ridícula dela com a Wafe e aí a gente chega no ponto onde as coisas saem de controle no momento que ela toma seis facadas na barriga toma banho numa piscina de bosta sai nadando por ali sai fazendo pacuro pela cidade e tá de boas a personagem não morreu se vocês realmente assistem Game of Thrones se vocês realmente dizem ai imagina a Tronis é assim vocês sabem que se ela tivesse tomado uma facada daquelas ela teria morrido que nem o o Caldrogo morreu no começo lá com uma facada que foi tratada com veneno ela ia morrer da mesma forma ela ia infeccionar e ela ia morrer porque não é assim tu te curar numa facada tu toma seis facadas na barriga de uma assassina profissional e tu sai correndo por uma cidade quando tu tá recém costurada e tu sobrevive a isso tu não é a mesma série tu tá tornando o teu personagem tá tirando aquilo que tinha de interessante da tua personagem da tua fragilidade do teu personagem e tu tá transformando ele num personagem imbatível num personagem mortal por que que eu vou ter medo dela morrer por que que eu vou ter medo de ela fazer alguma coisa por que que eu vou ter medo de ela de ela passar por algum perigo de ela tentar superar aquilo se eu sei que ela é imortal que ela é onipotente onisciente onipresente que nem ela foi na temporada passada quando ela ficava fazendo aquelas 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 tramóias contra a Sansa e a Sansa brigando com ela com aquelas patetices as duas assim ridículo totalmente fora de personagem ela sabia né ela já sabia do Mindinho como é que ela sabia do Mindinho não faz sentido ela só chegou lá e daí ela sabia é porque ela é deus ela é onipresente e aí assim aí tá já deu tudo isso ela foi lá matou os Frey que eu tipo ok ok tudo bem ela matou os Frey foda-se achei ruim aquela cena também mas aí ela vai lá e mata o rei da noite ok ela matou o rei da noite ela não sofreu absolutamente nada no ataque ao Interfell ela saiu completamente em colume do ataque ao Interfell ela não teve um arranhãozinho ela teve um cortezinho aqui no negócio que ela bateu a cabeça eu acho que ela tinha um olho roxo e um corte todo mundo tinha olho roxo depois do ataque ao Interfell e foi isso foi isso aí que ela teve e ela saiu saiu ilesa aí ela ainda ia matar a Cersei depois de ter matado o rei da noite tipo cara então pra que que teve toda essa guerra era só mandar a Arya lá e ela fazia as coisas ela entra lá mata entra lá mata entra lá mata ninguém impede ela ela é impatível exatamente não tem nenhum tipo de regra pra limitar o poder da Arya não tem nenhum tipo de regra que diz assim ela não consegue fazer isso ela consegue fazer o que ela bem entender que o roteiro você quiser que ela faça pra mim a minha resposta é mais curta vai lá a Arya matar a Cersei não serve a história essa é a minha resposta não serve de nada pra história não tem nenhum nenhum porquê nenhum razão a não ser a bosta da lista e pra mim não serve que foi o que tu falou que tu falou antes ela não tem nenhum tipo de quem sofreu nas mãos da Cersei foi a Sansa quem mais aprontou pra fuder com elas foi a quem mais sofreu com isso foram os outros personagens a Arya sofreu um pouco mas não foi culpa não foi a Cersei que fez aquilo quem matou o pai dela foi o Joffrey e o Joffrey tá morto a Cersei não queria que ele matasse o Ned ela queria que ele fosse pra muralha eles iam evitar um monte de dor de cabeça e aí o Joffrey foi infantil fez aquilo acabou acontecendo e o Joffrey foi morto mas pessoalmente pra Arya a Cersei é absolutamente assim ó a Arya não precisa provar nada pra ninguém a Arya não tá em nenhuma posição de poder em que ela precisa se validar ela não precisa de nada disso e por isso ela matar o Night King não serviu a história ela matar a Cersei não serviria a história é por causa disso e é por isso que a gente ia ficar muito frustrado eu já fiquei puta da cara com a ideia dela matar a Cersei se ela matasse a Cersei eu acho que eu levantava e ia embora e eu não assistia nem a sessão final o último Hello Marty então qual a melhor série na opinião de vocês nossa que pergunta difícil sim a gente meio que respondeu eu tava comentando uma maneira de a gente fazer um vídeo falando das nossas séries mas vamos falar pelo menos de uma que eu acho assim que pra mim foi eu acho que ela é redonda em todos os aspectos tem várias séries que eu gosto e cada uma delas tem aspectos diferentes que se completam tem a série que é de personagem tem a série que é de ação pra mim Breaking Bad é a mais redondinha de todas ela é uma narrativa muito boa uma história cheia de setups e payoffs que todos eles se pagam no final ela é uma série que não tentou subverter expectativas no final mas ela conseguiu fazer isso e ela teve um final maravilhoso extremamente satisfatório que ninguém reclamou porque foi impecável e ninguém acertou e ninguém acertou o nosso bolão a gente fez um bolão sobre o que aconteceu no final ninguém acertou e mesmo assim todo mundo adorou porque fez 100% de sentido o que aconteceu ele foi generoso com os personagens ele foi fiel as personalidades e as características de cada um deles ele foi um final completo teve personagem aí claro a série tem personagens maravilhosos tem uma fotografia incrível tecnicamente impecável é uma série que e foi menosprezada também nas premiações assim como outras séries que a gente gosta também foram menosprezadas e pra mim ela é uma série que não tem tem um episódio ruim dois episódios ruins ali que são um pouquinho mais fracos e todos eles são acima da média então assim pra mim é Breaking Bad é a série é a série que eu sempre uso de exemplo pras pessoas emocionante bem feita tecnicamente impecável e maravilhosa em todos os sentidos a minha no momento eu acho que não podia ser outra além de The Leftovers e eu acho que é uma série que tá aí pra mostrar o potencial do que Game of Thrones tinha pra ser porque The Leftovers é uma série da HBO produzida pela HBO que foi baseada em um livro e só existia um livro e eles continuaram sendo consistentes mesmo sem ter um livro onde se colocar eles conseguiram mudar as três temporadas drasticamente uma da outra e não perder a qualidade e a essência do que a série era eu adoro todos os personagens mesmo os personagens que são horríveis e ainda me paro me pego pensando em The Leftovers e nas perguntas que ela deixou não respondidas e é uma série que ela não precisava responder ela podia deixar perguntas no ar e mesmo assim eu não fiquei frustrada de não saber a resposta a essas perguntas porque a resposta pra essas perguntas não é não é o ponto nunca foi o ponto não é o ponto não foi pra isso que a série foi criada a série não foi criada pra fazer perguntas e responder elas no fim foi pra deixar elas no ar porque é muito a série é muito ela reflete muito quem tu mesmo é tu te vê na série ela é extremamente interpretativa tu olha tu olha ela assim e a forma como tu enxerga as coisas é a forma como tu vai vendo a história se desenvolver sabe e eu acho que eu também acho eu acho ela maravilhosa também acho que a terceira temporada dela fez um final completamente totalmente inesperado pra todo mundo eu achei a segunda temporada maravilhosa a segunda temporada é a minha temporada favorita eles pegaram e eles mudaram absolutamente tudo eles introduziram personagens novos eles estavam em um lugar novo e continuou sendo absolutamente incrível o final da segunda temporada eu também acho que é maravilhoso o mistério principal da segunda temporada eu acho que foi ótimo e foi uma subversão de expectativas sem sair de dentro do que a história é outra subversão de expectativas maravilhosas eu acho a Carrie Coon uma atriz simplesmente incrível o elenco é impecável o elenco de Game of Thrones as vezes tu olha assim tu vê cara esses caras são tudo ruim é tudo ruim é tudo ator ruim o Kit Harington é ruim a Emilia Clarke é ruim a Lena Haring é a única que se salva ali e aí tu olha o elenco de leftovers só tem gente foda pra caralho e quase ninguém é conhecido e quase ninguém deles é conhecido e agora uma delas inclusive é Vingadores Guerra Infinita que é Carrie Coon agora é hora daquele momento do vídeo em que a gente lê os comentários de hate devido ao inúmero número alto de comentários que a gente teve inúmero número alto de comentários que a gente teve eu decidi sintetizar esses comentários não dar o prazer dessas pessoas de ler o nome delas nesse programa e pegar e simplesmente já que as pessoas não leem o que as outras pessoas comentam e elas comentam exatamente o que as outras pessoas comentaram então a gente vai só ler esses comentários dessas bilhões de pessoas que deixaram esses comentários enchendo o saco nos nossos vídeos vamos começar com esse aqui que 826.435 comentários disseram isso é gote raiz não é novela da Globo filme da Marvel Disney não, isso não é gote raiz não é malhação se vocês não gostam vão assistir malhação vai ver a novela da Globo até pedi dicas de novela lá mas ninguém me deu ninguém dá porque as pessoas também não assistem não sabem como é que são as novelas e olha realmente não é Marvel porque não tem coerência com os personagens não tem unidade na história é porco aquele final é mal amarrado aquele final então realmente não é Marvel você tem razão parabéns você vocês e GOT raiz não é isso GOT raiz é política bem amarrada personagens bem escritos e as coisas fazendo sentido não as coisas sendo degringoladas 650.678 comentários disseram xolamais Daenerys estava certo matou foi pouco ela se vingou do povo que matou o Ned Stark que guspiu nele que fez vibrou com a morte dele ela fez justiça porque mataram a amiga e o dragão dela fogo e sangue que é esse comentário escroto de defender um genocídio um fascínora que faz um massacre em uma cidade acredito que se fosse na cidade de vocês vocês não iam gostar mesmo ah me mudei pra cidade me mudei pra King's Landing esse ano olha que legal a Cersei está de rainha ela é uma pau no cu mas a cidade está prosperando aí de repente o dragão queima ela porque foda-se né foda-se ninguém tem direito de viver naquela cidade mais não porque porque a Cersei matou uma amiga da Daenerys e porque 10 anos atrás o Ned Stark foi executado que eles disseram que ele era um traidor executaram ele como um traidor ninguém sabia quem era aquele cara ninguém sabia o que ele tinha feito acharam que ele era um traidor mesmo aí 1% da população foi lá e acompanhar o negócio e pediu a execução dele e aí tipo não agora tem que queimar todo mundo em King's Landing por causa disso é como se quando quando depusassem a Dilma o Temer dissesse então não vai ser por bem vai ser por medo e que botasse o fogo em Brasília ah é vocês votaram nela então agora eu vou tocar fogo no Brasil não faz sentido não faz sentido nenhum não faz sentido não faz sentido defender tu pode continuar gostando da Daenerys mas não defende genocídio é simples e obviamente a gente gostou da cena a gente achou muito foda e tal mas a gente acha que ela é uma maluca genocida que não merece sentar no trono porque ela renegou tudo aquilo que ela falou e porque foi mal construído tudo isso nesse tempo a gente já falou mil vezes mas como vocês também já falaram isso pra gente mil vezes a gente vai falar todas as vezes que a gente achar necessário 5 bilhões de comentários disseram no mundo já que no mundo tem apenas 4 milhões de pessoas né claro 5 bilhões disseram vocês não entenderam a série porque assistem ainda ficam comparando com os livros são muito arrogantes não tem nada a ver uma coisa com a outra voltei aqui no vídeo só pra reclamar que não gostei da opinião de vocês de novo porque ela não é igual a minha essa é a melhor série do mundo porque não agrada os fãs e faz o que bem entender eu adoro as pessoas que chegam aqui e vêm e disser vocês não entendem nada os fãs que acompanham o Game of Thrones desde o começo sabem que a série foi sempre assim a gente imagina a gente joia amor joia na verdade a gente tá aqui como eu já disse outra vez também a gente nunca assistiu o Game of Thrones a gente tá assistindo nessa temporada pra ganhar uns views eu li o resumo a gente espera sair o resumo da Entertainment Weekly e aí a gente reage em cima do resumo da Entertainment Weekly ou como disseram também que a gente só fala mal pra ganhar views porque justamente fala mal que não dá views porque aparentemente se tu for chapar branca tu fica em alta no Youtube se tu for dizer que o Game of Thrones é o melhor que foi o melhor episódio de Game of Thrones episódio de Game of Thrones aí tu fica em alta e ganha vários views mas não a gente fala mal justamente porque a gente quer ganhar desses caras a gente tá a gente tá tirando a gente tá fazendo dinheiro em cima de Game of Thrones exatamente essa é outra que eu adoro assim clássica vocês tão fazendo dinheiro em cima da série nossa eu comprei uma Lamborghini nova só com Game of Thrones é o meu castelo na Irlanda Game of Thrones pagou o meu castelo na Irlanda e onde já se viu a gente comparar com livros né onde já se viu comparar com os livros sendo que os livros só serviram pra criar a série e fazê-la ser popular não foi nada série é série livre é livre pra mim parece que a série nas 4 primeiras temporadas ela ganhou tanto boca a boca tanta crítica positiva tanta gente falando bem dela que ela ganhou um ímpeto uma força que ela levou 4 temporadas de novo pra começar a cair as pessoas começarem a cair na real é que assim ó isso é uma coisa que eu já vi muitas vezes as pessoas acham que quando a gente fala mal de uma série que elas gostam a gente tá ofendendo elas pessoalmente elas não conseguem desvencilhar quem elas são da série as séries são elas então se eu tô falando mal da série eu tô falando mal dela só que gente não vocês tem direito de gostar do que vocês bem entendem e vocês podem todo mundo pode gostar de série ruim eu inclusive gosto de muitas e vocês podem vir aqui dizer que as séries que eu gosto são ruins que eu vou cagar pra isso eu não vou ficar dizendo ai não gostei do seu comentário você é um imbecil deslike a gente assiste um monte de vídeo de gente que não gosta das mesmas coisas que nós e eu acho assim e o mais engraçado também é que tem gente que volta só pra reclamar da review que a gente tá fazendo eles vêm assistem a review eles comentam na review e eles dão deslike em todos os vídeos porque eles se sentem na necessidade na necessidade moral de vir aqui e dizer eu só vim aqui pra ver como é que vocês estão o que vocês estão falando mal ainda na minha série e até foi engraçado que teve uma menina que veio dizer assim eu normalmente nunca concordo com vocês mas quando acabou esse episódio eu vim pra cá pra ver porque eu sabia que vocês iam falar mal e eu fiquei muito feliz que vocês falaram mal da série agora então tipo tem gente que acaba entendendo o nosso lado ou acaba gostando do jeito acaba se identificando e uma hora ou outra vocês vão vir pro lado negro também é só esperar mas não é o lado negro a gente tem argumentos o problema é que as pessoas elas se sentem pessoalmente ofendidas elas não tem nenhum argumento pra contra balancear o que a gente tá dizendo então elas nos chamam de imbecil elas já vão assim ó lambem o dedo assim caps lock e começa 58 comentários disseram é uma série de fantasia não precisa ter lógica é justamente porque ela é uma série de fantasia que ela precisa ter lógica porque ela foi construída assim desde o começo ela explicou tudo o que aconteceu ela botou dragões naquele mundo e ficou claro ela construiu os White Walkers e ficou claro ela não é porque ela é fantasia que ela pode fazer o que ela bem entender e cagar tudo todos os mundos principalmente os mundos de fantasia tem regras e precisam ter regras porque se eles não tiverem regras viram free for all e qualquer coisa pode acontecer é por isso é uma das coisas que é muito que enche muito o saco em Supernatural por exemplo os personagens eles matam os personagens principais mas eles sempre trazem ele de volta porque naquele mundo foda-se sempre tem um jeito deles voltarem não tem regra nenhuma e aí tu não tem nenhum investimento real no que vai acontecer com aqueles personagens porque sabe que de um jeito ou de outro eles vão voltar porque eles sempre voltam porque não existem regras todas as regras são quebradas pelo bem desses personagens e era isso que a gente não queria ver acontecer em Game of Thrones que a gente viu acontecer o mundo precisa de regras para que as coisas que acontecem tenham significado tenham investimento e tenham peso verossimilança 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 adoro verossimilança no café da manhã é difícil de falar mas é isso aí ela precisa ter essa base ela precisa a fantasia ela fica ainda melhor se ela for bem explicada e se ela tiver uma base sólida de realismo então tipo isso foi isso e foi isso que pegou Game of Thrones foi isso que fez Game of Thrones se destacar das outras séries e é isso que ela não tem mais 800 bucetilhões disseram se vocês estão tão bonsazinhos então por que estão no youtube não fazendo séries esse aqui é o comentário mais clássico esse aqui é o mais maravilhoso de todos toda todo todo vídeo que a gente posta todos tem alguém dizendo isso porque vocês clamaram dos roteiristas mas vocês nunca escreveram uma série peguei vocês no dedo peguei vocês nossa out out 750 mil likes no meu comentário porque eu quebrei eles eu quebrei eles no meio quebrou a roda você é original você nunca ninguém nunca comentou isso antes de você você é especial parabéns uma salva de palmas uma salva de palmas uma salva de palmas uma salva de palmas a sua mãe ela morre morre de orgulho de você ela está no meu filho olha que comentário maravilhoso que meu filho fez ela vai lá e mostra para as vizinhas vai na padaria e mostra olha o comentário que meu filho fez ele deu nos dedos deles ele deu nos dedos deles muito bom e uma pessoa comentou mais loucos que a Dani são essas pessoas que assistem a série com um olhar de 2019 puta que pariu puta que pariu eu não entendi é eu vou voltar dois anos do tempo vou tentar ver com o olhar de 2017 eu acho que de repente as coisas ficam um pouco diferentes porque não vamos olhar com o que olhar vamos olhar com o olhar de 2015 2016 não 2025 a gente já tem que a gente já tem que tá lembrando com nostalgia da série ainda é tão boa aquela série eu era feliz e não sabia eu era feliz e não sabia quem diria que essa série do Senhor dos Anéis ia ser tão merda assim a ponto de saudade de Game of Thrones nas reviews de Game of nas reviews do Senhor dos Anéis nós falando isso é então tá isso aí foi o hate de hoje pouquinha coisa já teve hate bastante nos comentários chega de hate e semana que vem tem os últimos hates semana que vem nós temos mais mais que ler seus comentários não acabou ainda ainda tem semana que vem o último mais que ler seus comentários de Game of Thrones ever talvez talvez até os prólogos eu ainda vou fazer vários vídeos Game of Thrones porque eu tô lendo fogo e sangue que eu recomendo pra vocês procurarem um livro excelente que conta o prólogo da história de Sargerion vai ter um link na descrição eu li ele recentemente ele é maravilhoso assim como World of Ice and Fire que também tem um link na descrição que também tem um link na descrição dois livros ótimos pra expandir o mundo e vocês conhecerem outras coisas tão incríveis de Westeros Essos Sotorius e assim por diante Fotorius porque nem o George Martin sabe como é que se fala então é isso isso aí então é isso pessoal essa foi mais uma edição do SQL e seus comentários o programa que começa com grosseria e termina com deboche não esqueçam como sempre de dar joinha se vocês gostaram do vídeo deixar os seus comentários aqui embaixo se inscrever no canal se não estão inscritos e de novo o aviso que neste domingo pós-series e season finale de Game of Thrones nós faremos uma live não vai ser o vídeo gravado o vídeo vai ficar gravado no canal mas nós vamos estar aqui ao vivo pra discutir a series finale com vocês não vai ter preview da review mas vai ter mais um episódio de SQL e seus comentários ainda e como sempre não esqueçam de entrar no nosso grupo fechado do Facebook e nos seguir no Instagram até a próxima e aí 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 e aí